Pois é né galera, Buda e a Camila, segundo o Léo Dias, confirmados aí pra estar na fazenda Só que é o seguinte, os dois, acho que foi uma jogada muito louca essa do Carelli Colocar Buda e Camila que deu todo esse bafafá aqui fora né, no Big Brother de traição e etc Imagina esses dois na mesma casa Imagina o bafafá que vai ser, primeiro que eu acho que eles não vão nem se falar, que eles não se falam aqui fora Então acho que vai ser uma rivalidade entre os dois Só que é o seguinte, a Camila, segundo o Léo Dias, já vai direto pra fazenda E o Buda vai pro paiol, pro público escolher se ele vai entrar ou não dentro da casa Gente, eu já tô querendo esse casal que não é casal junto, porque isso vai dar uma treta Ou não né, ou não, ou pode ser aliados lá dentro né, não sei Mas eu acho que vai ser uma confusão gente, de Buda e Camila juntos Imagina eles em grupos separados, meu Deus do céu, como é que vai ser né Então é isso, Buda e Camila estão confirmados pra ir pra fazenda 16, segundo o Léo Dias Só que ele vai pro paiol e ela vai entrar direto já na fazenda Eita loucura que vai ser isso Se o público colocar o Buda, meu Deus do céu, isso vai dar um bafafá da gota serena viu Ó o Carelli, 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 hein